Agora, Fernando Machado, vamos falar de folia e carnaval? Hoje começam os ensaios das escolas de samba de Florianópolis no entorno da Praça 15. Por isso, a gente vai pra lá, pra fazer samba ao vivo aqui na tela do SBT. Olha aí, Maria Estela, já tem a primeira escola se preparando pra um ensaio de logo mais à noite. Vamos lá conversar com o Tiaguinho, o pessoal já está se concentrando pra fazer aquele tradicional desfilha ali agora, né? Tiaguinho, conta pra gente como é que tá o clima aí nesta sexta-feira. Oi, Baristreira, o clima é esse, né? Eu vou até arriscar aqui, ó, vou do lado do Robson, vou arriscar agora nesse momento. Pediu pra parar, parou! Viu só? Tá tudo ensaiadinho, ensaiou agora. Pra gente poder conversar com o acadêmico do sul da ilha, que estão prontíssimos pra entrar, ser a primeira escola a participar hoje dos ensaios que começam aqui ao redor da Praça 15. Sequinho do Cavaco, nosso presidente de honra, o que o pessoal pode esperar hoje à noite aqui, senhor? Boa tarde a todos. Eu vou fazer uma grande festa representando a nossa escola de samba, representando o nosso glorioso, amado Havaí. E hoje, a partir das 7 horas, começa a nossa concentração por desfile às 20 horas. Estão todos convidados. Acadêmicos do sul da ilha trazem como tema enredo o centenário, né, do Havaí? Justamente, a gente vem com o centenário do Havaí, né? Vamos imortalizar o Havaí e a nossa escola também juntos, né? Que será uma grande honra fazer isso. Perfeito. Binho, ó, um trechinho aí desse tema enredo aí que hoje vai abalar as estruturas aqui na Praça 15. Com certeza, sim. Esse é um trechinho aí desse clima que hoje vai acontecer. Robson, a bateria. Todo mundo quer sambar, quer... O que é que tá sendo preparado aí? Então, estamos trabalhando já, né, desde o finalzinho do ano passado ali, agosto, setembro. Então, o pessoal que vai assistir hoje pode esperar um show bem bonito da Azul e Rosa hoje, a gente espera, né? O pessoal tá ansioso, a gente também tá, mas a gente tá trabalhando tudo com bastante carinho, bastante cuidado, né, pra dar tudo certo no final. Então, a gente tá bem... Tamo bem ansioso e tamo com o astral lá em cima. Tá aí em cima. Minha rainha, representando bem aqui a princesa, dois anos de pandemia, sem carnaval, como é que tá sendo essa retomada? Rapidinho, porque o pessoal quer escutar carnaval. Nossa, a expectativa é muito grande, estamos todos ansiosos. É a primeira vez aqui no Volta Praça, esperamos fazer um belo de Chile aqui e por isso convidamos todos para participar desse belo de Chile. Princesa, chama a turma aí, chama, chama. Bora todo mundo aqui fazer junto uma linda festa. Beleza, tá aí, ó, desde 2008 são 15 anos de história que hoje serão contadas aqui também, como a primeira escola de samba a participar hoje aqui do carnaval no entorno da Praça 15. Tá formado, os banheiros químicos já estão prontos, toda a estrutura já movimentada, lembrando que o trânsito será interrompido bem próximo das 7 horas da noite e das 7 até as 11 horas da noite tem muito carnaval. Vocês querem ouvir o trechinho, é claro, né, quem tá em casa, toda a Santa Catarina? Pois vocês vão ouvir sim, acadêmicos do sul da ilha cantando pra vocês aí. Bora, gurisão! Um, dois, três, virou! Coisa boa, e nesse clima já de carnaval nessa primeira sexta-feira trade do ano, a gente encerra o nosso jornal hoje, né, Fernanda?